Olá, sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Preza, vamos por mais um rolê, hoje onde vai ser o rolê? Está saindo o shopping aqui em Cocuitlan, inclusive já começou a abrir hoje, a gente até estava dando uma volta As lojas já estão abrindo aqui, já tem bastante loja aberta e a gente vai dar um rolê aqui em Cocuitlan A gente vai dar um rolê e falar para você quais são as três ótimas notícias, está difícil arrumar notícia boa ultimamente A gente teve que trabalhar para trás das três notícias ótimas, as três notícias ótimas relacionadas a Plano Canadá Relacionadas a imigração para o Canadá, mas antes só um aviso, domingo agora não vai ter podcast A gente volta na terça-feira por causa da abertura de inscrições da área VIP Até se você estiver assistindo esse vídeo na quinta-feira, assim que a gente colocou no ar, talvez as inscrições ainda estejam abertas Então dá uma olhada em planocanadá.com e dá uma olhada na nossa página de inscrição para a VIP Última turma do semestre, então vamos para a notícia número 1 Ótima notícia número 1? Vamos Ótima notícia número 1, novo programa de imigração para o Canadá Olha só, no meio de tudo isso, do Corolla Virtus, do Civic, todos esses problemas aí A gente está com um novo programa, no dia 15 de maio a imigração canadense anunciou um novo programa de imigração É um programa piloto que vai inicialmente até maio de 2023 E o programa chama AgriFood Pilot O que significa isso, Caio? AgriFood Pilot Tudo que envolve essa parte de alimentação, que eles chamam, que eles até deram um nome né From Fork to Table Não, From Farm to Fork Da fazenda até o prato na sua casa Até o prato da sua casa E então assim, é algo que envolve toda essa parte de alimentação Né, produção de alimentação Fazenda, colheita Colheita, transporte Matadouro Matadouro, transporte, toda essa parte de É, como ele fala? Guardar os alimentos Logística Logística, tudo Tudo, ó, vão ser inicialmente 2.759 vagas Ó a precisão, 2.759 vagas E olha só Você já tem que ter experiência de trabalho canadense E você tem que ter uma oferta de trabalho de uma empresa que atue nessa área aí Nessa, nessa chain, né? Nessa rede de indústrias, né? E aí então, aí você tá perguntando Ah, mas eu ainda tô no Brasil Olha como que isso, essa notícia também é importante pra você Se você tá pensando em vir pro Canadá Você tem que saber quais são as áreas que estão em alta demanda Sim A gente tá no meio de todo um problema E eles tão lançando um programa porque precisa de gente pra trabalhar nessas áreas E às vezes tem gente que no Brasil, às vezes, até trabalha nessa área Tem interesse ou já tem experiência E às vezes tá pensando Nossa, eu vou ter que mudar de profissão Não, de repente não De repente você não vai precisar mudar de profissão Basta ver essas oportunidades que tá tendo agora, né? E ó, e você que tá aqui no Canadá Sabe qual que é o nível de inglês que eles exigem nesse programa? CLB4 Intermediário Intermediário E High School High School, ou seja, você não precisa de um diploma Não precisa Certificado, nada Ó, excelente, ó Sem muita exigência E um programa aí que, ó Saiu num dos momentos aí que a gente Eu não imaginava que eles não lançassem um programa agora, né? É que realmente estão precisando de trabalhadores nessa área Vamos pra notícia Olha, bonito aqui A gente tá passando embaixo do... O Skytrain É o metrô de Vancouver É uma linha nova, inclusive Dá pra eu voltar pra casa? Pegando o Skytrain aqui? Dá, né? Dá, dá, dá Quanto tempo demora? Uma hora, mais ou menos? Até o centro de Vancouver? Mais ou menos Notícia ótima número 2 Isso é algo que a gente também não esperava A nota de corte Caiu Essa, ó Interessante A nota de corte caiu No Express Entry Olha só No mesmo dia que lançaram o Agri-Food Pilot 15 de maio Eles fizeram uma chamada, né? A imigração canadense através do Express Entry O sistema de imigração federal Fez uma chamada e chamou mais de 3.300 pessoas E a nota de corte, ou seja Você precisa atingir um determinado número de pontos A nota de corte foi de 447 pontos É Que é a menor nota de corte desde janeiro do ano passado É Mas aí, mas tem a questão do programa, né? Também A gente teve a menor nota de corte agora Só que o programa que foi chamado Pessoas que estão no Canadian Experience Class Ou seja Pessoas que Deixa eu ver Peraí Eu vou virar aqui Pessoas que tiveram pelo menos um ano de experiência de trabalho no Canadá E isso daí fica aquela Daí fica aquela pergunta de novo Ah, mas então só para as pessoas que estão no Canadá Sim, porque no momento está fechado A fronteira está fechada Eles não estão chamando pessoas É, não estão chamando o trabalho qualificado Sim, é Então realmente são pessoas que tiveram aqui Na experiência de trabalho no Canadá Mas isso é uma boa notícia Por mais que as pessoas Só vejam assim No momento Ah não, mas só o pessoal está no Canadá Então isso daqui não está mudando nada Não A verdade é que isso é uma excelente notícia Porque Veja bem Quantas pessoas foram chamadas, Guilherme Aí nos últimos Nos últimos meses Olha só a estatística Em abril eles chamaram 15.600 pessoas Veja bem Convidaram para emigrar Veja bem Começa a analisar os números Que eles estavam chamando antes do Corolla Virtus Posso passar? Olha, em janeiro quase 7 mil pessoas eles chamaram Em fevereiro antes do Corolla Virtus 8 mil convites Ou seja, em abril eles chamaram o dobro O dobro Ou seja, se não tivesse acontecido nada Vamos supor, tudo normal Será que eles teriam chamado essa quantidade de pessoas Que eles estão chamando agora? Provavelmente não Olha, existe uma chance Não Não é uma coincidência Não, não Provavelmente eles não teriam chamado tanta gente O que isso Qual que é a notícia boa disso? Que eles estão tirando muita gente Da base de dados do X-Presenter Isso faz com que Não inflacione A nota de corte do X-Presenter Porque imagina Se eles estivessem chamando ninguém agora Imagina como é que ia estar a nota de corte A fila, né? Assim que voltasse as chamadas Seria assim Uma nota muito alta Porque ia estar todo mundo esperando na fila Exatamente Principalmente com gente com nota alta Principalmente gente com nota alta Pessoas com experiência de trabalho no Canadá Experiência de estudo no Canadá Então Essa é uma excelente notícia Porque eles estão tirando muita gente Eu não esperava isso Eu esperava isso Também não A gente comentou isso no vídeo Foi surpreendente isso, né? A gente achou até que a imigração É segurar um pouco Esperar o Corolla passar Ultrapassar E aí voltar ao normal, né? Não, eles continuam chamando E falando sobre isso A notícia número 3 Para fechar esse vídeo É um artigo na Global News Quem está aqui no Canadá sabe É um dos principais meios de comunicação do Canadá A Global News fez um artigo falando assim O Canadá vai precisar de imigrante Depois que o Corolla Virtus passar Ou seja Que depois que esse problema que a gente está vivendo Vai precisar de imigrante A economia vai precisar de imigrante E olha só Eles colocaram declarações A entrevista Com o ministro Nosso amigo O Marcão Nosso amigo O Marco O Grêmio já Adota o amigo Você já adotou ele como amigo Ah, eu acho ele gente boa, né? Ele não sabe Mas você já é amigo próximo dele Não, é aquele cara Se ele É o ministro de imigração É só para quem não sabe O ministro da imigração canadense Chama Marco Medicino Ele é um cara bem boa praça, né? Se ele fosse meu vizinho Boa praça Boa praça é bom, né? Nossa, mostra a idade Se ele fosse meu vizinho Eu tenho certeza Que ele me convidaria para um churrasco Ah, sim Certeza E ficaria falando de nota de corte Colocando picanha Passar É Sabe? Seria, putz Seria muito legal, né cara? Tomar uma cerveja com o Marcão Seria E eu, então O nosso amigo Marcos Posso chamar de amigo Marcos? Pode, pode Fica bom O ministro da imigração canadense Deu declarações dizendo isso O Canadá vai precisar Principalmente Ele colocou aqui, ó De pessoas que coloquem Que ajudem a colocar comida Na mesa dos canadenses Porque o que a gente viu Nesse período aí De, né? Do problema que a gente está vivendo hoje Foi isso Precisou-se contratar mais gente Para colocar nessa rede de Acolhe o negócio Sim Matadouro Prepara Empacota Transporta Estoca Transporta Coloca no supermercado Coloca na prateleira Sim, basta ver Veja bem Quando começou todo esse problema O que aconteceu com a Amazon? A Amazon aqui Pra quem? A Amazon Ela entrega no mesmo dia Você compra uma coisa Uma boa parte dos produtos da Amazon Você compra de manhã Desentrega até o final da tarde O que aconteceu com a Amazon? Assim que começou A Amazon falou assim, ó A gente não tem gente suficiente A Amazon foi lá Contratou 100 mil pessoas Aí contratou mais 70 mil pessoas E mesmo assim Não conseguiu Fazer essas entregas no mesmo dia Agora que está voltando ao normal Ainda bem, né? Pra você ver como O pessoal Ficou mais em casa O que aconteceu? Comprou online Tinha gente para entregar? Não tinha Supermercados Problema para colocar produto de volta Não é que não tinha Não tinha produto Não tinha Só que não tinha caminhão chegando Porque não tinha, né? Não tinha infraestrutura para isso Então isso Mostrou que precisa desse tipo E outro lado Que a gente estava conversando Inclusive depois daquele podcast Que a gente gravou Quando a gente falou O podcast passado A gente comentou sobre Collage Collage privado Collage público também E a gente estava Inclusive conversando A respeito de um Assim Dando um Migrando isso Dando um merge Junto com o assunto Imigração O Canadá A parte de mercado De estudantes internacionais É gigantesca Estudantes internacionais No Canadá Eles geram Mais de 170 mil empregos E os estudantes internacionais Entre a parte de Gastos Que eles tem aqui Com a parte de Tuition Mensalidade Mensalidade É em torno de 21 bilhões Do GDP Do Canadá 21 bi 21 bilhões E gera mais de 170 mil empregos Os estudantes internacionais A gente sabe O vulgar mora No centro de Vancouver Eu também já moro No centro de Vancouver Se você tira Os estudantes internacionais De Vancouver Você pode fechar Todos os restaurantes Pelo menos Metade dos restaurantes Eles quebram O mercado imobiliário No centro de Vancouver Apartamentos Para alugar Para alugar Também Estudantes internacionais Então o Canadá Por mais que eles Estão falando assim Não, agora a gente Está aceitando Alguns colégios Estão aceitando Cursos online As pessoas vão começar A estudar online Isso não resolve O problema do Canadá Os colégios O Canadá Que é o quanto antes Que os estudantes Venham para cá Porque só fazer Cursos online Não paga Não paga as contas Não gira a economia Até, Caio O que você está falando A gente pode até Colocar o link O jornal The Star Acho que é de Ontario O The Star De Ontario Ele está falando Exatamente sobre isso Que você está falando 21 bilhões De movimentação No produto interno Bruto do Canadá Estudante internacional Gera Todo ano Aqui no Canadá Então assim Eles querem o quanto antes Que realmente Os estudantes Internacionais Comecem Para que voltem Aqui para o Canadá Não sei nem onde Que eu estou direito Eu já andei bastante Aqui Mas Ah tá Cuidado que o urso Vai te abraçar Aqui no Canadá Você não pode ficar Muito perdido Nesses lugares Senão eu venho com o urso E dar um abraço Em você Não fica distraído Aqui não Cuidado com o urso Tchau Nessa região tem urso Pode ver que aqui Tem até Essa parte aqui É famosa Por você ver o urso Não que o urso Te ataca Mas é É uma região famosa Eu não vi Não vi nada Mas Então é isso O Canadá Ele quer realmente Que os estudantes Internacionais Voltem para o Canadá Volte ter essa Porque precisa A economia do Canadá É assim Nova Escócia Também Pesquisa a respeito Do Atlântico Os estudantes Internacionais Eles trazem Se eu não me engano Por volta de 500 milhões De dólares Para o Atlântico Do Canadá Meio bilhão Meio bilhão Um bilhão de reais Traduzindo Um bilhão de reais É Mais até Um pouquinho mais É Mais E Mais de Qual que é Eles geram mais Acho que mais de 7 mil Empregos Só no Atlântico Do Canadá Então só aí você vê A importância que é E a gente sabe Estudante internacional College no Canadá É um caminho Para a imigração Sim Então está tudo relacionado Quando você fala de imigração College Estudante internacional Basta ver A gente ver Canadian experience Pessoal sendo chamado Para a imigração É o link que tem Entre estudante internacional De faculdade College Certificações É com a imigração Porque a maior parte Vem para querer Trabalhar no Canadá Conseguir uma oferta de trabalho E depois imigrar Através de algum programa Provincial Eu não lembro exatamente o número Mas se eu não me engano Em 2018 A quantidade de alunos Internacionais Que se tornaram Residências permanentes É algo em torno De 50, 60 mil Ah é? É Então basta você ver Nos últimos anos Há uma taxa de conversão Nos últimos anos Estudante para a gente A gente veio como estudante Sim E se converteu para imigrante Agora a gente se converteu Para canadense Exatamente A gente fez todo o processo Esses dias eu até coloquei No meu Instagram Todos os carimbos Todos os vídeos que eu tirei Impressionante 97 a 2013 Todos os vistos E olha até O pessoal quer Acho que o pessoal Nem quer que a gente continue falando Mas quer continuar vendo a vista Então eu só gostei de comentar Está bem moda O ouvido até está estalando Está estalando Gostei de comentar Que a gente foi agora No shopping lá E as lojas estão abrindo Ontem eu caminhei Que dia que é hoje? Hoje é dia 19 de maio? Hoje é dia 19 19, né? Ontem eu caminhei Ou seja No dia 18 de maio Eu caminhei pelo centro de Vancouver E já tinha a loja aberta Tinha essas lojas de grifes Essa loja famosa Como chama Zara? Acho que no Brasil tem Zara, né? Sim, no Brasil tem Eu tirei uma foto E mostrei para o Caio Tinha fila, né? Tinha umas 20 pessoas Na fila Para entrar na loja Acho que é o pessoal desesperado Ah, abriu Eu vou comprar Eu vou comprar Não aguento mais ficar em casa É, não É excelente Então as coisas Que já começaram a abrir A parte aqui de BC, né? De British Columbia Foi bem Foi até que light Foi tranquilo Foi tranquilo Em relação a isso E agora já está Já está abrindo O pessoal já Já está indo fazer compra Já no shopping Ô Caio, eu tenho uma sugestão Vamos parar de falar agora E você coloca uma música Assim Uma música agradável E deixa mais uma hora Mais uma hora Vamos dirigindo Sem parar agora Fica um relaxing Relaxing music É Eu acho que o pessoal curte Olha só agora Você coloca uma Enia Lembra da Enia? Enia Ou um Megadeth É um Megadeth Um abraço para o Flávio Um abraço para o Flávio Que ainda houve Ó, o Flávio ele tem Dois filhos pequenos E ainda houve Rock pauleira É impressionante É o meu herói É o meu herói Quando meu filho nasceu Eu não ouvi mais música nenhuma Não, acabou Acabou Como que é? Enjoy the silence Sabe aquela música De pitch mode Uma das minhas bandas favoritas Enjoy the silence É isso Depois que você tem filho Você casa Eu não quero Não, não Eu quero curtir o silêncio É Uma paisagem bonita Então é isso pessoal Então muito obrigado Até o próximo Mais um recado Ah, arrebenta no gostinho Arrebenta no gostinho Se inscreva no canal E olha As inscrições para VIP Ainda estão abertas Se você está vendo Esse vídeo Logo na quinta-feira No dia que a gente colocou É Aqui tem o carro Do Canada Post Olha só Parece sessão da tarde Aqui É, parece sessão da tarde Parece quem está Numa cena É Aquele filminho Que passava a tarde É Muito agradável É Então é isso Muito obrigado Até o próximo Tchau, tchau Tchau Tchau